salve rapaziada bem-vindo a mais um vídeo e mano eu vim correndo pra oficina hoje é sábado cara eu escutei o alarme disparando acordei aqui na correria e rapaziada olhei nas câmeras mano o alarme disparando olhei nas câmeras e acabei de chegar na oficina e vou mostrar pra vocês aqui ó olha aqui ó ó isso aqui é a câmara que eu tô vendo pelo meu celular ó os caras tá com a minha fã rapaziada na rampa mano olha lá os caras tá com a fã na rampa o neguinho Cauê e tem outro mexendo em outra moto ali ó sábado a gente não abre de sábado rapaziada ó os caras tá com a fã mano com o motor de hortz dentro da carriola ali não dá pra ver mas por outro ângulo da câmera eu vi que tá com a hortz ali ó o motor da hortz dentro em cima da carriola e a fã lá na rampa e o Cauê com a roupa ali mano ó rapaziada mano vamos entrar pra ver o que tá acontecendo aqui vamos entrar pra ver o que esses caras tá aprontando aqui ó os caras aqui os caras aqui ó aqui ó ó o cambade filho da pena OLA os filhas da mão esse cara tá fazendo vocês é doido homem? rapaz, você acha que eu não vi pela câmera, né? o que você tá você tá aprontando com essa roupa aí e com essa trena aí, medindo minha moto aí? eu falei pra você que eu ia cortar? tô cortando mano, mas eu nem decidi se eu vou estragar a fã ainda ou não, mano mas os inscritos merecem mano, esses caras rapaz, eu já tô com o técnico meu capacete aqui, ó minha nossa senhora, mano eu já tô pronto pra andar na moto, mano e esse capacete aqui? esse daqui é o esse daqui é o capacete level 3 do FreePy é é? não, eu acho que eu dou nesse aí, mano é PubJt, o bagulho é mais top Valde Maria, mano eu não jogo nada, eu vejo meu irmão jogando ô, 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 mano motor aqui na carriola motor Hort eu escutei o alarm e dispara eu escutei o motor no braço lá de baixo Eu escutei o alarme desativando, mano, mas eu falei, mano, hoje é sábado, que bobota é essa? Olhei nas câmeras, rapaz, esse cara subindo a moto na rampa, falei, eu vou ficar só oiando, mano. Será que eu vou ter que gravar um vídeo, mano? É que a câmera não estava em casa, a câmera estava aqui na loja, então eu dei um jeito de pegar ali, vocês nem percebeu eu chegando, né? Não. Vocês nem percebeu eu chegando, né? Eu escutei um porjão batendo ali, mano, olha o seu vento. Ah, eu desliguei a moto e cheguei na maciota. Nós não estamos tirando as medidas aqui, ó. O que você está fazendo? Tirando as medidas? Nós estamos tirando as medidas dos entre-eixos aqui, para nós não se perdermos depois, tá ligado? Os medimentos. Depois dessa roda aqui, porque essa roda aqui não é da minha moto não, essa bobota aí. Não, 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 adaptou aqui só para poder parar ela na posição quadro E mesmo. Para nós não se perder depois a dirigibilidade da moto. A durabilidade? A dureza, para ver a dureza da moto. Agora nós vamos soldar a moto. Ô, mas eu posso ir embora antes de você cortar? Porque eu não quero ver, mano, você cortando a minha moto, não. Só fechar os olhos. Se você não quer ver, imagina nenhum. Eu não quero ver, não, mano. Ô, essa moto aqui, eu comecei o canal com ela, vocês não têm ideia. Essa moto aqui é xodó, essa moto aqui é começo de tudo. Foi em cima dessa moto que eu aprendi a mexer nas motos, você acredita? Foi esse motor que sofreu tanto, coitado. Rapaz, essa aqui foi a cobaia, colava pistão, quebrava, já montei até pistão sem anel aqui, já montei pistão sem trava, todos os tipos de cagada que um mecânico faz, eu fiz nessa moto. Regulou caburador sem gicle, estava no fato. Gente, já alinhei vira-brequim sem biela. Rapaz, já montei sem óleo, já pude sem óleo. Alinhei vira-brequim sem biela. Não, eu nunca fiz isso não, mas teve uns que já fez. Já fez. Teve uns caras aí que já fez. Começa com o Gil e termina com o Giovanni. Começa com o Gil. Termina com o Gil e termina com o Vani. Giovanni. Giovanni. O cara alinhou a biela, alinhou o vira-brequim sem a biela, mano. Brincadeira, mano. Ele prensou o vira-brequim e alinhou sem biela. Deixa eu mandar um salve pra ele lá, salve, Giovanni. Rapaz, mano. Peguei isso por aí. Pera, mas o que você vai fazer com a máquina de solda agora? Vou soldar o quadro na rampa. Na minha rampa, novinha? Ô, mas você vai pintar lá depois. Vai ter que lichar, então. Rapaz, vai estragar a minha rampa, bicho. Não tá dando nem contato aqui. Rapaziada do céu, mano. O negócio tá... Ô, velho, ô. Eu tô tentando dar contato aqui no negócio. O negócio tá fora da tomada. É, mas não... E o neutro? O neutro? O neutro tá no pé. Ah, o neutro tá ali, ó. O terra, o terra. O terra tá aterrado ali. Rapaz do céu, mano. E o Cê, o que você tá fazendo aí? Caralho. Hã? Desenroscando primeiro daqui. Ah, tô trocando o motor, hein? Por que tá trocando o motor? O que aconteceu? A vítima sangrou. O motor sangrou? Sangrou. Aí tem outro de reserva ali já? Tem outro reserva ali. Ah, aqui é assim, ó lá, ó. Não é, mas o motor sangra leva o mesmo sangue. Ó, já tem um de reserva, ó. O sangue do meu sangue. Pra botar aqui. E tem o motor da 99 ali, 404 cilindrada, ó. Tá aqui, ó, saindo também, rapaziada, ó. Aqui o motor saindo aqui, ó. Ó, ali o motor ali, ó. É isso aí. Tá quase no modelo? Ó, obrigado. O sangue, o sangue do motor é quase a cor do meu sangue do sangue. Olha, mano. Que bobota feia, mano. Que virou aí. É a lubrificação por fora. Rapaziada, eu quero ver o que o carro vai aprontar na minha funk, mano. Minha Nossa Senhora. Eu vou, mano, eu vou pausar aqui, rapaziada, e eu vou lá pra dentro, lá, mano. Não quero nem ver, mano. Não quero nem ver. Não quero nem ver, mano. Ah, você só de enrolar. Foi cinco minutos pra ligar esse bagulho e não consegue ligar? O motor não fez. Cinco minutos, mano. A bagulha tomada mesmo, ó. Ah, vou dar uma pausada aqui e já volto aí, já. Meu Deus do céu, mano. Esse cara tá cortando a moto, galera. Olha lá, mano. Olha lá. Puta que lá, merda. Eu vou desapechado, mano. Eu não vou ver. Eu não tô vendo isso. Não tô vendo isso. Meu Deus do céu. Cadê a luz? Meu Deus do céu. Esse cara é doido. O disco tava grandão, mano. Já acabou. Mano, acabou o disco e acabou com a moto também. Misericórdia, mano. Deixa eu ver. Vai arrancar tudo aqui, mano. Rapaz, peraí, peraí, peraí. Deixa eu mostrar aqui. Olha isso daqui. Eu vou ter que ver. Não adianta só chegar e chorar depois em casa. Dá um foco lá atrás. É só chorar depois. E a luva? Não vai pôr luva? Não, não vai pôr luva também. Homem do céu. Segura igual o homem. Segura igual o homem. Segura igual o homem. Essa bobota aí, esperar a banha. Rapaz do céu, bicho. Queimou o peito, né? Olha lá, olha lá. Queimou! Olha lá, queimou o peito, lazarenta. Cortar um bicho. É, isso que fica cortar a moto dos outros, acho que é pouco. Eu acho que é pouco. Fica cortar a moto dos outros, eu acho que é pouco. Olha lá, mano. Olha lá o buraco. Puta, já tá aparecendo até um... Olha lá, já tá aparecendo um... Um buraco do outro lado já, rapaz. Olha lá, ó. Olha lá, tá aparecendo um flecha já do outro lado, ó. Não dá nada. Puta, que merda, mano. Puta, que merda, que merda. Era uma vez, uma fã em 2012. Começou o canal da Autogiro e agora tá sendo sacrificada. Rapaz, do céu, bicho. E tem disco pra arrebentar aí? Tem, mas acabou. Misericórdia, sai de perto aqui. Esses caras tudo doentes da cabeça. Eu não acredito. Cadê o motor? Olha o motor ali, ó. Você vai cortar o motor também, não, né? Tá fila merda, mano. Olha lá. Um de roupa, ó, o roupão lá preparado pra soldar tudo. E o outro aqui cortando tudo, velho. Misericórdia. O neguinho falou assim pra mim. Ô, deixa eu cortar aí. Fiz aí, sabe? Pode deixar, mano. Cadê a tesoura? Cadê a lindade forte? Ah, esse aí, não, meu Deus. Só cortou tudo o suporte do bagulho, mano. Ô, meu Deus do céu, viu? Olha, eu tô com tudo. Meu Deus do céu. Tá montando a cabra no joinha, hein, galera? Olha isso, rapaziada. Olha isso, meu Deus do céu, cara. Olha lá. Vixe Maria, mano. Rapaz do céu. Pô, só não corta o quadro no meio, pelo amor de Deus. Nossa, não corta o quadro no meio, não, velho. Não corta o quadro no meio, não. Não corta o quadro no meio, não. Homem, cuidado, homem. Essa boboa aqui roscar. Rapaz do céu. Não tem nem um litro de gasolina por perto. Olha, vai cair o pedaço. Olha, vai cair, meu Deus do céu. Olha, que pariu, mano. Olha cá, filho, agora. Olha aqui, mano. Olha lá atrás. Olha a cor do nego. Olha isso aqui. Olha aí, rapaziada. Saiu dentro da moto? Saiu dentro da moto, ó. Nossa, também nunca lavou por dentro da moto? Nunca lavou lá por dentro, coitada. Mas nunca lavou lá por dentro, olha lá. Agora é com o seu, mano. Nossa, mano. Olha aqui, rapaziada. O que vocês caras me aprontaram, mano? Vai botar o disco, vai botar o disco. Cuidado que tá ligado, mano. Vamos lá. Olha, mano. Isso aqui eu vou guardar, mano. Porque quando for voltar a moto original, eu vou guardar. Quando for voltar a moto original. Puta que é uma merda, mano. A moto vai cair daí, não, né? Ah, rapaz do céu, bicho. Você tá doido? Olha, vou guardar isso aqui. Eu vou guardar, mano. Olha, vou guardar isso aqui sim. Deixa aqui que eu vou guardar, rapaz. Vou guardar. Isso aí é onde tudo começou. Eu não posso abandonar assim. Você tá doido? Mano do céu, rapaz. Rapaz, você é oi, meus olhos. Tu é doido, velho. Isso aí é doido, velho. Isso aí de longe, mano. Tá voando tudo na minha cara aqui no bigode. Vou tudo no bigode. Olha o Zé bigode ali. Tá de longe. Que bagulho vem longe, ó. Vou puxar um zoom pra vocês verem lá, porque senão eu vou ficar sem bigode daqui a pouco. Eu vou na cara se pegar de pé aqui. Olha lá, mano. Olha lá, mano. Olha isso aí, rapaziada, ó. Bicho de maria, mano. Quero ver essa parte cair agora. Mais outra parte pra arrancar da moto? Nossa, mano. Ela é meio colada aqui. Olha aqui, rapaziada. O que tá colado aqui? Tem uma peça aqui no meio que é cuidada do quadro. Não façam isso em casa, hein. Rapaz, põe a luva. Misericórdia, olha o tamanho da bobota. Rapaz, deixa eu sair daqui, mano. Mano, se quebrar, velho, é pedaço, mano. Até amanhã voando. Mano, eu vou esconder aqui atrás aqui, mano. Pera aí. Vou esconder atrás dessa moto aqui. Mano, veio aqui na minha cara, velho. Olha lá, rapaziada. Você tá doido. Tá com medo, Cauê? Põe a luva, filho. Põe a luva já era. Rapaz do céu. Põe a luva, homem. Eu tô de longe aqui já. Eu tô de longe. Mano, esse cara é louco, filho. Sério, louco, filho. Eu tô de longe aqui já. Eu vou um pouquinho de cima aqui, rapaziada. Só aqui, galera, que eu tô seguro. Aqui eu tô seguro, filho, ó. Aqui eu tô seguro, olha lá. Olha aí, rapaziada, ó. Acabaram com o quadro. Já era uma vez um quadro. Rapaziada. Misericórdia. Só disse que vai embora. Olha. Acabou. Só, rapaz. Rapaziada. Tem que deixar like nesse projeto aqui. Porque esse projeto aqui é um negócio inédito. Eu acho que não tem vídeo desse no YouTube. Tem, Cauê, um vídeo desse no YouTube? Não tem, mano. É o primeiro vídeo aí. E eu quero contar com vocês, mano. Pra deixar like. Compartilhar esse vídeo. Porque senão... Eu não finalizo o projeto, ok? Só pra gente estar analisando aqui vai dar muito, muito trabalho, mano. Olha só. O que estão fazendo com a minha moto, mano. Não posso chegar muito perto, porque eu tô sem os equipamentos EPI. Então eu tenho que ficar filmando de longe. Olha isso. Olha isso. Olha a serrinha agora? Homem. Vai. Deixa eu ajudar. Segura aqui. Vai. Vamos segurar a moto pra não cair aqui. Vai descolar. Olha que o cara soldou, rapaziada. Soldaram o cavalete aqui na rampa, ó. De soldar o quadro aqui no cavalete. Olha o que você vê. Pra moto parar empinado aqui certinho. Mano, ele vai na serra mesmo, filho. O bagulho é doido. Nossa, ele vai na serra mesmo, rapaziada. Olha aí. Esse cara é doido mesmo, mano. Rapaz, o quadro é duro da bola, hein? Não pode, mano. Rapaz, olha o tanto que falta aqui ainda, filho, ó. Olha o tanto que falta aqui ainda. Rapaz, do céu. Era uma vez um chassi, um chassizinho. Tu é doido. Rapaziada, eu vou dar uma pausada aqui e já volto aí, mano. Porque o trem aqui tá difícil. Rapaziada, os caras fizeram a moto fumar pelo quadro, mano. Olha aqui. A moto já tá fumando. Mano, a moto nem montou, tá fumando, velho. Olha como que ficou o bagulho aí, mano. Olha aí, mano. Só que dó. Ah, agora já passou a dó também, já. Já, né? Já passou, já cortou, já fudeu tudo. Agora não tem mais aqui com dó, né? Já não tem mais volta mesmo, mano. Cadê a outra parte? Guarda aqui as duas partes, mano. Cadê? Hã? Não, vamos guardar aqui as duas partes. Vamos guardar aqui, filho. Vou guardar. Vai que eu preciso voltar a original. Não dá pra voltar a original? Deixa aqui, ó. Deixa aqui, ó. As duas partes da fone. Pra quê? Não, deixa lá guardadinho, né? Isso aqui de parte de verdade. Isso é louco, filho. Esse cara cortou na solda aqui, que o pedacinho que faltava, rapaziada. Pode jogar o motor aqui em cima pra não ver mais ou menos, já? Tem que pegar aqui, mano. Ah, mas como que eu vou pegar? Eu tô filmando? Seu neguinho pega, filho, vai. Eu trouxe sozinho o motor aqui pra cima? Trouxe na carriola. Ah, mas aí, quem trouxe? Eu que trouxe. Você vai pegar sozinho no quadro, na mão? Se eu soltar o parafuso mesmo? Rapaz, o motorzinho tá filé, hein, mano? Depois nós temos que fazer uma revisão desse motor, né, bicho? O Paulinho falou que vai fazer uma revisão pra nós. É, né? Pô, faltou o Paulinho pra ajudar nós, hein, mano? Vou começar a finalizar esse motor aqui. Vai ter que vir ajudar nós aqui. Falou que ia participar do projeto, tem que vir ajudar, né? Ele e o Miguel. Tem que botar o Miguel pra trabalhar também. Aí, Miguel, ó. Sua culpa, viu? Isso daqui que tá acontecendo aí. Isso aqui é culpa do Miguel Lopes, ó. Sua culpa? Ó o que fizeram com a minha fã. Ó. Ó o que fizeram com a minha fã. Sua culpa. É a primeira moto que eu tive na minha vida, filho. Rapaz do céu. Eu entregava pizza pra pagar essa moto aqui. E ó o que elas me fizeram. Gostei disso aqui, hein? Torto? Puta, que merda. Mas ia só trocar o Piss on Brake ali. Pô, eu tô até o Piss on Brake. Eu ia falar que ia assistir o Piss on Brake. O Piss on Brake. Da hora pra inventar. Vai, quem quer pegar aí? Fica, fica, vai. Eu seguro a carriola aqui, pelo menos, seis. Vai, cara. Olha o bicho forte da bexiga, mano. Eita, cara. Aí, se... Opa. Quase. Aí, rapaziada. Agora... Pô, louco, mas... Só até feia isso aqui ali do bagulho. Cuidado, aqui é uma mão. O quadro daí tá quente. Vai inventar. Aí, rapaziada. Tá aqui, filho. Tá aqui, ó. Vai macaquear o negócio aí pra erguer? Dá um nó aí quando a gente coloca aqui, ó. Aí, rapaziada. E o bagulho vai ficar da hora, hein, mano. Olha lá. Olha lá, olha lá. Ah, tem que ser... Não vai dar catracante, né? É, pega lá. Não quer pegar um outro bagulho mais firme, não? Não, o quê? Mano... Esse daí vai ficar balangueando. É, mas... Essa parte aqui... Essa parte aqui não vai pôr aqui. Mais ou menos. Tá quente, mano. Mais ou menos. Será que vai dar a altura certinho? Vamos. Mano, a gente vai ter que passar um reforço aqui por cima, aqui, ó. Um pontilhão aí por cima. Um pontilhão, filho. Vai ter que passar uma cidade inteira aqui em cima. Nós que prender o motor, eu com a dobra. Pode comer. Ele é assim, ó. Tá ligado? Essa é a posição dele. É, essa é a posição dele. Essa é a posição que vai ter que ficar. Só que, ó, tem que subir agora isso aqui. É, vai ter espaço pelo menos pro TBI. Olê, pega lá pra nós, lá embaixo, lá os TBI lá embaixo, lá pra nós ver. Tem que colocar no madeiro, ó. O TBI o escapamento. Traz lá pra nós... Só pra nós dar uma medida mais ou menos aqui. Calçar embaixo? É, calçando com a madeira. Ó, o motor vai ficar um pouco baixo. Não vai ter jeito, né? Vai ficar baixo. Vai ficar arrastando o chão. Igual o carro ia baixar. Não, arrastando o chão também não, né? Não vai passar uma valeta ali, não quebrar a mola. Arrastando o chão é mó dizer, irmão. Ah, mó dizer, entendi. Rapaziada. Olha aí, olha isso, mano. Que trampo. Trampo da bobota, fi. Mas, ó, pra vocês terem uma ideia mais ou menos aí como vai ficar o trem, ó. Ficou um negócio diferenciado. Aqui você é fã com o motor de Hornet, fi. Aqui não é de verdade, ó. Motor de Ronald. Aqui é fã com o motor de Ronald. Vou segurar o quadro aqui pra não escapar essa solda aqui, né? Não é lá que escapa, essa pontilhada aqui. Ota! Segura aí, negão. Deixa aqui, deixa aqui, deixa aqui, deixa aqui, tem que ir pra se doelho. E o TBI aqui, ó, pra não ir ver, ó, o TBI, é. Aí, ó. Aí, ó, o TBI. Aê, moleque. Ó, o TBI, vamos ver se vai encaixar o TBI aqui. É, mas eu não vou usar filtro nada não, vai ser tudo sem filtro, fi. Filtro não vai ter não, vai ser direto na boca aqui o bagulho, fi, ó. Rapaziada, pra quem não sabe, esse motor aqui é injetado, tá? É, é um motorzinho de injeção eletrônica. É, é, não. Aí, fala que o povo tá achando que é carburado, né? O motor carburado esse aqui é, 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 delta-corro, ó. 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 Tá alhejado. Ó. O TBI, mas o filtro não vai usar filtro não, né, mano? Vai eliminar o filtro do bagulho, né? Vai ser só no pico. Ah, ele quer colocar a caixa de filtro aqui, ó. Quero colocar a caixa de filtro. Ó, a caixa de filtro é um motor de 150, praticamente. É, não, não. Essa caixa de filtro não vai dar certo, não. Mas é Tidaneu, vai ser só o TBI no bico. Não, vai ser só o TBI no bico. Então, abandona esse bagulho aqui. Eu vou tirar, né? Abandona, abandona aqui. Deixa ali que depois não é vez. Aí, é o último detalhe. Primeiro a gente vai ter que... Ô, já vê o bagulho do pião? Como que vai ser o alinhamento do pião com a... Homem, não tá nem o quadro elástico ali, ó. Deixa eu ver, cadê o pião aqui? É. Não, vamos alinhar o motor aí. Depois o quadro elástico nem que vai ter que fazer um mancal ou alguma coisa. É, depois a gente vai ter que... Depois a gente vai ver que a gente vai fazer um quadro elástico. Mas o motor vai ter que ser assim mesmo, ó. É, a altura aqui parece que já ficou boa, hein, a altura, né? Aí, rapaziada, ó. É isso aí? É isso aí mesmo, né? É. Então, rapaziada, é isso aqui, ó. Ó. Tá sordo? Ficou filé, ó. Sordo. Sordo, sordo. Vai cair. Mano, vai cair no meu pé aqui. Aí, rapaziada, ó. Cadê, cadê, cadê? Cadê? Cadê o bagulho? Olha que ficou. Agora só fazer os reforços do quadro, ó. Fazer os reforços e já era, mano. Rapaziada, então é isso. Vamos parar o vídeo por aqui. Porque já ficou um vídeo grande, mas é um vídeo inédito. Então eu sei que todo mundo vai assistir, porque... É um vídeo que vocês jamais vão ver isso no YouTube, mano. Não é só a gente que é doido, nem no louco. Beleza? Ô. Ô. Nossa, tá loucão. Ô. Finalizar o vídeo aqui, ó. Então vai pro finalizar aqui, vem da mão pro pai. Meu Deus do céu. Tá mão preta aí. Rapaziada. Então, é nóis. Próximo vídeo a gente vai mostrar aí, continuação. A gente vai estudar um pouco aqui agora. E depois, no próximo vídeo, a gente mostra o que vai ser feito aqui. Até o próximo vídeo, cabaco. Próximo vídeo, cabaco. Próximo vídeo, cabaco.